olhando para essa camisa aqui do minissoura vikings ou para essa outra camisa aqui do jacksonville jaggers você é capaz de dizer se ela é falsa ou se ela é original pois é no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês um dilema que eu já enfrento alguns anos com esses dois modelos de camisa aqui se você não me conhece eu me chamo felipe lobak eu sou colecionador eu coleciono camisas desde 2004 e eu recebo muitas perguntas no instagram de pessoas enviando anúncios para me perguntar felipe esse produto aqui esse anúncio aqui é de um item original ou é uma falsificação que ninguém quer ser enganado né muito bem durante a minha trajetória aí eu já fui enganado muitas vezes e tudo isso vai ficando como experiência né no entanto contudo entretanto todavia alguns casos os anos se passam e eu volto a refletir sobre eles né e eu tento chegar a uma conclusão mas eu não consigo e isso é mais comum do que se imagina alguns casos pessoal realmente não dá para saber e eu vou compartilhar para vocês a novela dessas duas camisas eu vou começar com essa aqui do jacksonville jaggers muito bem essa camisa aqui eu adquiri pelo ebay assim como a maioria das camisas da reboc que eu tenho quase a totalidade delas foi pelo ebay houve um período em que não era possível você comprar esse tipo de coisa aqui no brasil exceto quando alguém fazia importação de algum lote ou trazia né dos estados unidos e tal e revendia na época era em grupos do facebook blog é hoje a gente já tem uma facilidade muito maior né tem lojas especializadas aí enfim é outra atmosfera outro panorama mas como eu falei eu iniciei em 2004 e naquela época não tinha lugar nenhum para comprar isso daqui então você tinha que comprar pelo ebay você tinha que importar e o acesso que a gente tinha esses materiais aqui era através desses anúncios né ou de alguém que estava se desfazendo de alguma peça ou quando alguém por acaso né é um tamanho não serviu então a pessoa revendia na etiqueta e tal enfim essa camisa aqui foi um desses casos e esse modelo aqui do jacksonville jaggers é na minha opinião não somente o uniforme mais bonito que o jacksonville jaggers já teve como também é um dos mais bonitos que eu tenho na na minha coleção então veja só é possível que uma das camisas mais bonitas que eu tenho uma das minhas favoritas seja uma falsificação e porque eu tô dizendo isso na época havia um conceito de que a maior parte dos uniformes da reboc originais que o time no caso a franquia tinha o número na cor branca eles eram um branco opaco então se você encontrasse uma camisa que tivesse os números né brilhando é naturalmente ela já era classificada como uma falsificação uma réplica chinesa porque em muitos casos isso realmente acontecia e as falsificações vinha um número cinza platinado brilhando uma coisa assim realmente que destoava você conseguia perceber que era uma camisa falsificada só que algumas franquias quando você ia assistir o jogo né pela televisão você via que realmente os números brilhavam como era o caso do jacksonville jaggers e também do minnesota vikings então novamente vou pegar aqui olha tá aqui a camisa dos vikings e a gente tá vendo aqui que o número ele brilha levemente dependendo da forma como a luz incide aqui dependendo da angulação o número vai brilhar é então isso me levou a acreditar assim que eu recebi as camisas né e até mesmo na primeira impressão que eu tive do anúncio quando eu vi pela primeira vez que era uma falsificação muito bem feita talvez não sei mas olhando os detalhes cara é tudo absolutamente perfeito sabe o logo da nfl na gola a etiqueta interna a etiqueta aqui inferior na barra inferior é o bordado do número o logotipo dos vikings aqui não há conexão entre as letras e tal enfim a camisa é absolutamente perfeita a única exceção se fosse o caso seria o número ali brilhando que deveria ser opaco e em todo caso ele nem brilha tanto assim mas se você for olhar os jogos você vai ver que naquela época o número realmente dos jogadores brilhava também e eu tenho até alguns prints algumas imagens que eu vou colocar aí para que vocês vejam muito bem então como eu dizia né a gente vê todos os detalhes aqui aqui na minha linha aqui absolutamente perfeitos a etiqueta aqui da nuca é o logotipo da nfl aqui nesse caso até tem uma linha aqui que se soltou mas isso aqui foi quando eu lavei porque eu fazia a higienização disso aqui com uma escova de dente de cerdas macias então fui eu que provoquei esse pequeno dano ali aqui que a gente está vendo nas estrelas é o número aqui tal esse jaguar aqui na manga é uma barbaridade né de bonito isso aqui é uma sacanagem cara é lindo demais esse esse logotipo aqui dos jaguars o próprio número aqui né é com essa fonte diferente com o as três camadas aqui né o branco o dourado e preto então a gente tem aqui um bordado triplo bem pesado de excelente qualidade e como vocês podem ver dependendo da forma como a luz incide ele brilha certo então para mim isso era um critério de que poxa fui enganado a camisa falsa só que eu fui percebendo que não necessariamente tá a etiqueta essa daqui é absolutamente perfeita é e aqui a gente vê escrito um fio reboc o tamanho 48 é ela inclusive tem até uma etiqueta interna aqui que eu vou tentar pegar para aí tá aqui olha que não eram todos os modelos que vinha com essa etiqueta interna tá isso na reboc não era uma regra bom então o que que acontece eu tenho essa camisa aqui e até hoje sendo bastante sincero sendo bem honesto eu não sei se essa camisa é original ou falsa eu teria que entrar no meu histórico ali do ebay para eu ver quanto que eu paguei por ela mas eu sei que não foi barato eu não lembro exatamente quanto foi mas não foi barato isso definitivamente mas enfim então a camisa tá aí é muito linda uma das minhas favoritas aí da coleção porque ela conversa muito com essa paleta de cor do philadelphia eagles que eu também acho muito bonito também um pouco com a paleta do uniforme antigo dos dolphins né então é eu deixo aí para vocês né como compartilhando esse dilema que até hoje eu não sei porque tem imagens aí tem fotos dos jogadores em que você vê claramente na transmissão é que a camisa que eles eles utilizavam no campo realmente dependendo da forma como a luz incidia ali ela brilhava o número bom então é isso só queria compartilhar com vocês isso de que existem casos realmente que fogem né é da regra pode ser o caso de uma falsificação muito bem feita pode ser pode ser o caso também de que o meu modelo era dessa forma eu nunca tive acesso a outro do mesmo modelo para poder fazer um comparativo eu até tenho uma outra camisa dos vikings dessa época aqui mas era o modelo intermediário né o modelo premiere então não serve como referência para isso porque nesse caso é o número realmente era de um tecido de um material diferente então não serve como referência então eu queria basicamente compartilhar com vocês né esse modelo autêntico da Reebok que é maravilhoso é uma camisa linda independente de qualquer coisa mas que eu tenho aí realmente é eu tinha uma outra também do Arizona Carnals que eu cheguei a compartilhar com outros amigos colecionadores o Daniel se tiver assistindo esse vídeo vai lembrar que realmente foi assim uma incógnita para mim e eu vendi a camisa sem saber até e até hoje eu não sei inclusive eu adquiri junto com essa do do Minnesota Vikings na mesma época mais ou menos enfim então é isso se quiser conhecer toda a minha coleção tirar dúvidas enviar sugestões e todo tipo de coisa é só você deixar um comentário aqui embaixo ou me seguir na rede social o link vai ficar aqui abaixo na descrição do vídeo um forte abraço até a próxima